E voltando aí o segmento de mobilidade urbana aí do canal, bora testar Honda Elite 125, aquela perfeita aí pra você rodar na cidade, cara, muito, mas muito tranquilo, econômica e tudo mais. Agora vamos ver como que ela se comporta aí no ambiente urbano. Bora lá! E vamos oficialmente começar o teste ride da Honda Elite. Opa, buzininha já testando aqui. Honda Elite, esta scooter urbana, então o teste ride dela vai ser totalmente urbano. A proposta dessa moto é muito urbana, não vou pegar estrada com ela e tudo mais, teste de curva ou padrão, é isso. 100% urbano, afinal também volta e meia falo aí de mobilidade urbana, coisas do gênero aí no canal, então mais uma oportunidade de ter essa máquina aqui servindo pra isso. Então uma scooter aí de baixa cilindrada, é, putz cara, eu tô andando com ela já há alguns dias, é uma scooter pra você andar aí no máximo a 70, 80 por hora. Dá pra chegar a 80, mas pegou uma subidinha aí, já vai ficar mais difícil, principalmente essa daqui, a relação do seu peso vai fazer diferença. E como eu não sou nada levinho, então pra mim é outro estilo de moto, né? E olha, vou te falar, uma coisa que eu percebi, cara, eu fico muito compacto aqui, né, cara, olha só, tipo, certinho aqui, o rake dela, como é muito reto, né, cara, pra você, ela é muito ágil na manobra, mas é tão ágil que você tem que ficar esperto com qualquer mudança do seu corpo de peso e tudo mais, porque isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença. Pensa, eu joguei um pouquinho do peso pro lado, a moto já vai, então, tipo, ela é muito sensível, tanto pela cilindrada, pelo peso dela, então, cara, é uma moto muito sensível ao seu corpo, o seu posicionamento de corpo, então se você começa a andar, por exemplo, com garupa, cara, vai ser um negócio totalmente diferente, é, então tem que estar muito consciente de todas essas coisas quando você tá pilotando essa moto aqui, e principalmente porque ela é uma moto pro dia a dia, perfeita pra isso, econômica e tudo mais, então, tenha, tenha isso em mente, tá, quando você tá com, com essa máquina aqui, pilotando ela no dia a dia, é uma moto que, cara, eu percebi muito como qualquer mudança de lado do corpo, a moto já, é só mudancinha de quadril, a moto já vai, também ela tem uma rodinha bem pequenininha na frente, é, qualquer coisinha assim, de toque, cara, no guidão ela já vai, então, tem que ficar sempre muito esperto, e lembrando, essa daqui é uma moto de freio CBS, Combine Brake System, ou seja, quando eu aperto o freio traseiro, o freio traseiro aciona 70 do traseiro e 30 do dianteiro, tá, não tem ABS, nada disso, é um, esse sistema é hidráulico, ou seja, tem, tem duas linhas de freio que controlam isso, não é um sistema eletrônico, por exemplo, das motos de mais alta tecnologia, que funcionam com um freio combinado eletronicamente, são coisas totalmente diferentes, tá, não, não confunda isso, essa daqui não tem ABS, é um freio só combinado, tem pessoa que não gosta do CBS, tem pessoa que tira, é um sistema que tá na BROS, é, então, cara, é uma opção, mas tem gente que não gosta, principalmente porque ele vai ter essa, vai acionar o freio dianteiro também, então, tem que ter isso em mente, tá, e essa moto, como ela quase não é nada visível, né, uma moto bem pequenininha, cara, eu não tenho vergonha de usar a buzina aqui quando precisa, tô andando com um farol alto e tudo mais, quero me tornar o mais visível possível aqui, como eu no dia de ano com uma moto mais barulhenta que a Continental GT, o pessoal ouve de longe, né, a moto vindo, então, é, tem que ter isso em mente, essa daqui pra se tornar o mais visível possível, e ó, trocar de lado com ela, só tem que tomar cuidado pra realmente não virar muito, porque ela disperça fácil, então, qualquer negócio aqui, você vai tá mexendo bastante na moto, viu, e principalmente nos lugares onde ocorre maior, cara ali acendendo cigarro, não tá prestando atenção na faixa, principalmente nos lugares onde acontece maior troca de faixa, cara, vixi, tem que ficar muito atento, muito atento pra não levar uma fechadinha, e o pessoal realmente não presta muita atenção, principalmente quanto mais trânsito tá, menos o pessoal tá prestando atenção, tá no celular, fazendo alguma coisa, quem anda no dia a dia de São Paulo sabe como que é o esquema, né, tem que, você tem que dirigir por, pilotar por você e pilotar pelos outros também, né, quando você tá de moto, então, tem que ter essa ciência aí, essa negocinha aqui, ela é bem facilzinha, mas mesmo assim, ó, tá vendo, o retrovisor dela vai ficar na altura dos outros, então tem que ter, tem essa consciência também da altura do retrovisor aqui, o que vai pegar é o retrovisor, o guidão ele vai ficar embaixo, principalmente dos SUVs e essas coisas, então, tem que ter essa consciência, e aqui o que eu falei, por exemplo, apertei todo o freio aqui, então na hora que eu chego aqui, o comecinho dele aqui, tá meio bobo, entendeu por quê? Porque ele tá acionando, mas se eu tô aqui, olha, já tá funcionando, quando eu tiro ali, já tá funcionando desde o começo, então, tem que ter isso em mente aqui, que é o sistema de freio combinado mesmo, né. E agora, realmente estou utilizando a praticidade da scooter com minha mala de equipamentos debaixo do banco, essa daqui, sem dúvida, não vai caber alguma coisa muito grande, não, é, por exemplo, um capacete tem que ser um capacete 3 quartos, um aberto, porque o fechado que nem o meu, que é gigantesco, não cabe de maneira alguma, mas os equipamentos, ótimo lugar aí pra colocar os equipamentoszinhos, né. Putz, eu percebi uma coisa, você começa a andar muito com ela no embalo, então você também tem que tomar cuidado pra não tomar as murtinhas, nessas daqui de, nas vias de 60 quilômetros e tudo, porque na hora que você olha, você tá no embalo dela e já tá 70, entendeu, que nem agora, tá 70 e nem parece, é, porque, cara, não sei, é muito engraçado, você tá muito próximo do chão, muito tudo e, é, é, é um negócio bem diferente, viu, pra, tem que se acostumar, é, tanto que quando eu peguei ela, eu devolvi a XADV e peguei ela, nossa, na hora que eu saí de lá, eu me senti muito desconfortável, agora eu já peguei as manhas dela, então, se você tem, por exemplo, essa daqui, se você tem ela com uma segunda opção aí, você tem uma moto grande pra viajar e tudo mais, e essa daqui com uma segunda opção, fique muito atento nessa, quando você faz essa, realiza essa troca, tá, de uma moto pra outra, porque você tem que adaptar, mexer com a memória muscular, não só por causa dos freios e tudo mais, mas, também, a maneira de pilotar com o seu corpo, porque, cara, eu faço assim no corpo, ela já vai pro outro lado, então, tipo, olhei muito pesado pra um lado, ela já tá indo, então, isso aí, você tem que ter essa noção, quando você tá andando com uma moto assim, tá, é totalmente diferente de uma moto maior, então, tenha, tenha essa noção, tá, e outra coisa, eu recomendo essa moto aqui, sem dúvida nenhuma, para os mais leves, tá, é, putz, você tem por volta pra cima de 90, quilos, essas coisas, cara, essa moto, sem dúvida nenhuma, ela vai sofrer um pouquinho mais, não dá pra andar com ela? Cara, claro que dá pra você andar, não tem nenhum problema, putz, essa daqui é a única opção que eu tenho, então, vai em cima, mas, tipo, se você tem uma opção, e você é pesado, que nem eu, e tudo mais, então, verifique essas outras opções, porque, sem dúvida nenhuma, uma PCX, alguma coisa assim, vai tá mais encaixado, assim, com a proposta da moto, essa daqui, é uma moto que é ideal, pra alguém mais leve, e tudo mais, tá, e naquele trânsitozinho mais pesado, tá indo de boa com ela, na hora que precisar dar aquela cortadinha, de um lado pro outro, é muito fácil de você levantar, precisa passar só um retrovisor, putz, dá pra você meio que deitar um lado, só assim, rapidinho, passar, então, ela tem umas artimanhas, que você começa a pegar, quando você tá pilotando ela, tá, então, são coisas que ajudam, então, por isso que é muito importante, você entender a influência do seu corpo, no comportamento da moto, independente do tamanho da moto, tá, isso daí, sem dúvida nenhuma, vai fazer diferença, o corpo, principalmente nessa daqui, que é muito mais leve, e tudo mais, mexeu um pouco do corpo, a moto já tá indo, então, tenha isso em mente, tá, e também é importante falar um pouco, de como as especificações técnicas dela, influenciam, por exemplo, essa aqui é uma moto de 104 quilos, né, negócio assim, então, cara, uma moto relativamente leve, por isso, muito fácil de manobrar, qualquer lugar que você para, muito fácil de empurrar pra trás, muito, mas muito mesmo, então, manobrar essa moto aqui, é um negócio extremamente fácil, e esse peso também, se torna extremamente fácil de pilotar aí, no trânsito, tá, sem dúvida alguma, o motor dela, 125 cilindradas, produz aí, próximo de 9.3 cavalos, e 1 kg de torque, né, então, a gente tá falando, cara, é um motor, de baixa cilindrada, baixa potência, 1 kg de torque, então, é um motor, é um motor pequeno, perfeito pro quê? Cara, deslocamento urbano, que é exatamente a proposta, desta moto aqui, então, o motor está alinhado, com a proposta da moto, né, então, isso daí, não tem nenhum problema, o motor ser desse tamanho, e tudo mais, porque é uma moto, 100% urbana, não é uma moto, focada em outras coisas, então, isso daí, ajuda demais, é isso daí, sempre que der, agradece, quando o carinha, dá uma passagemzinha, não vai cair o dedo, e outra coisa, o que eu estava falando das rodas, lembrando, aqui tem uma roda traseira, de 10 polegadas, e dianteira de 12, por isso que, quando eu falo que as rodas, são pequenas, e você tem que tomar cuidado, com os buracos, sem dúvida alguma, é algo que você tem que tomar, muito cuidado, são com os buracos, porque caiu num buraco errado, com uma roda de 12 polegadas, na frente, cara, vai fazer, pode fazer um estrago, viu, então, tenha consciência disso, quando você está pilotando, essa moto, principalmente, fique muito esperto, com buracos, com todas essas coisas, que vai fazer diferença, tá, essa daqui é uma rodinha, cara, minúscula, para você ver, 12 polegadas na frente, olha o tamanho, do guidão, que a gente fala, da minha, das Harleys, né, o pessoal gosta de guidão, 12, 14 polegadas, então, é, fique atento nisso, tá, sem dúvida, leve isso em consideração, e principalmente, leve isso em consideração, com o tipo de percurso, que você vai fazer, putz, é um lugar muito esburacado, é muito isso, então, tem essa noção, e a moto se encaixa, no que você está querendo fazer, entendeu, então, são coisas, para você, sempre ter em consideração, tudo isso, que vai impactar, aí, no comportamento, da moto, tá, e o curso de suspensão, que é relativamente curto, cara, num lugar, que não é aqui, eu estou dentro da cidade universitária, aqui, é aquele asfalto, beleza, que eu quase sempre passo por aqui, quando eu estou testando as motos, pela cidade, né, e, putz, é, aqui, aqui é onde você sofre, um pouquinho mais, por todas as situações, o tamanho da roda, curso de suspensão, então, todas essas coisas, aí, vão influenciar, no comportamento, da moto, em lugares mais acidentados, como este, tá, então, outra coisa, para ter em consideração, tá, tudo que eu estou falando, em relação, ao percurso, que você faz, isso, aí, é muito importante, você levar isso em consideração, qual que é o uso dela, é urbano, é um tipo de urbano, é um urbano, que nem São Paulo, é um urbano, com um asfalto melhor, é o que, que tipo, que tipo de uso, que vai ser, então, sempre quando você está comprando, olha só, aqui dá para sentir, bem os, é, as ondulações, isso aqui nem é buraco, né, só quando o asfalto está quebrando, e forma aquelas ondulações, para cima, mas, enfim, é, tenha consciência disso, e como, que este, este uso, vai, alinhar, com a proposta da moto, que ela tem, tá, então, tenha isso em mente, ó, você viu que eu falei, de andar embalado, cara, andar embalado nessa moto, que é o esquema, tá, porque, depois que ela, você tem que, por exemplo, frear aqui para a lombada, e depois pegar, mais, velocidade, daí é onde complica mais, tá, porque, é o que eu falei, o motor de, de, 125 cilindrados, 124.9, não é, para ser exato, então, é isso aí, tem que ter, ciência, de, de tudo, de todas as, características da moto, e quais que são as, limitações dela, por causa disso, tá, então, em lugares assim, principalmente, com muito buraco, etc, fica esperto, e uma das coisas, fundamentais, para o, o trajeto urbano, é, economia, cara, eu rodei, já rodei com essa moto, fiz várias coisas, não desceu, um tiquinho ali, do motor, do motor não, do marcador de gasolina, olha as capivarinhas ali, olha as capivara, capifara, então, não desceu, nem um tiquinho, do marcador de gasolina, então, é fundamental mesmo, você ter, essa economia, para uma moto dessa, afinal, é, um dos atrativos, gigantes, essa moto, né, e a posição de pilotagem dela, é engraçada, porque eu fico com meus braços, muito dobrados aqui, então, o negocinho, cara, ela é muito, eu estou muito ali na frente, gostei, eu gostei desse, nível compacto dela, compacto ao extremo, né, curti, curti o estilinho, curti, mas a agilidade dessa moto, para você entrar, sair, dar aquela cortadinha, dá, drible o zagueiro, o goleiro, e vai, é muito boa, cara, nossa senhora, isso daqui, para quem anda com moto grande, no dia a dia, na hora que pega uma dessa daqui, nossa, caramba, que facilidade, o que falta, impotência, essas coisas, pode sentir falta nisso, vai compensar na agilidade, viu, e o que é a melhor coisa dessa moto, sem dúvida, é a economia, tanque aí, de 6,2 litros, andei, 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 até agora, não baixou nenhum tiquinho aqui, tá no full lá, já andei, puta, nem, já andei bastante, hein, e não, não desceu nada, então, quando eu falo, negócio de potência, que ela não vai ter muito, e tudo mais, é um motor menor, claro que o trade-off disso, extremamente positivo, é a economia, então, se você tá, tá procurando economia, essa daqui, é o, é o principal ponto dessa moto, né, economia, principalmente pra você, que vai rodar no dia a dia, cara, isso daqui vai fazer uma diferença, viu, economia, 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 no verdão, o cara passa, é, pelo menos se desculpou, tá valendo, enfim, economia, 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 uma coisa que eu percebi, quando eu vou estacionar ela, principalmente, se tem um lugar, um pouquinho mais íngue, e tudo mais, cara, eu coloco no cavalete, ela já vem no cavalete central, então, isso daí ajuda demais, pra estacionar, e tudo isso, porque daí tem outra coisa também, ela fica retinha, né, ocupar um pouco menos de espaço, mas, o cavalete, cara, sempre que eu vou parar num lugar um pouquinho mais íngreme, é cavalete, e daí não tem erro, tá, conforto, o conforto dela, de banco, é um banco que ela tiver um pouco duro sim, isso daí, sem dúvida, não é aquele banco mole, extremamente confortável, que andando o dia inteiro nela, você vai ficar de boa, tá, então, o banco dela é aquele banco, que a gente não está esperando de scooter, essas coisas, então, tem que ter isso em mente, tá, se você está pensando em usar ela, todo dia, vai andar, fazer entrega, e tudo isso, então, tenha isso em mente, que vai, volta e meia, você tem que ficar trocando de posição, isso que eu senti, ficou um pouquinho cansativo numa posição, chega, vai um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás, muda de posição, que melhora. Passar um pouquinho aqui dos detalhes, primeiro, as rodas, rodas de 12 na frente, 10 polegadas atrás, então, tem que tomar muito cuidado, em buraco, em tudo mais, quando você vai passar, por causa do tamanho pequeno da roda, tá, outra coisa aqui, painel digital, vamos aqui, aqui vai ter um contagiro, quando você começa a andar com a moto, aqui velocidade, odômetro, indicador de gasolina, tá, aqui, ela é 100% de LED aí, toda a frente dela, então, ilumina aí bem na cidade, tá, lembrando, freio combinado, CBS, não tem ABS, tá, então, se você aperta o freio traseiro, vai estar acionando aí, 70% traseiro, e 30% dianteiro, então, tem isso daí também, quando você está pilotando, esta máquina, tá, ela é uma moto aí, relativamente leve, um pouco mais de 100 quilos, então, cara, muito fácil aí, de manobrar, também, quando eu preciso, dá pra eu manobrar ela parada, só mexendo aí, no pezinho, bem simples disso, tá, e aí, e aí, e aí, Obrigado.